Fala galera, começa agora mais um Boletim Alfinetando Quintou E olha, Quintou com balanço, que balanço é esse, Bruno? Bom, pra quem não sabe, o Harry Starling estava fazendo show aqui no Brasil E olha, a passagem dele aqui pelo nosso país, gente, foi caótica, né? Teve muita chuva, teve fã brigando, quase um porradão Teve suposto roubo de instrumento do artista Ainda teve fã invadindo o palco e sendo jogado ali como se fosse um cachorro E fora, e fora, e fora Eu, quem não sabe o porque ninguém sabe o que você tem E aí, eu não sei se fosse deazione, mas não vou derrubar Se fosse deação não vale o Sup Bea a Indi Não tem pra abarrar fã brasileira Meu Deus do céu, até o artista saiu correndo ali com medo mesmo de ser super atacado De cair ali no palco e se espatifar Agora a gente troca de assunto pra falar que hoje acontece a final da Fazenda 14, né? Tá entre ali, entre a Bia e entre a Babi Quem será que leva? Bom, não é nem disso que eu vou falar Vou falar que o participante, o Thomas Costa, anunciou que vai voltar não pro OnlyFans Ele vai voltar pra Privacy E ele anunciou nas redes sociais, hoje inclusive Que amanhã a venda de conteúdo dele adulto vai estar disponível Quem quiser comprar aí pra ficar muito atento No entanto, o que chocou, né? Os fãs, que por incrível que pareça ele tem fãs É de que o primeiro vídeo postado dele Vai ser com a namorada dele, né? A Tati Zaki Eles vão postar um vídeo íntimo aí, vendendo Será que esse vídeo vai vazar? Será que o CM7 vai postar? Vamos aguardar Seguinte, depois de vocês pedirem muito Vou abrir sim O meu Privacy Vai ser amanhã às 19 horas O Privacy é como se fosse o Only, mas é a plataforma brasileira Que você consegue usar cartão de crédito Você consegue pagar pelo Pix e etc E amanhã, para os 100 primeiros Só para os 100 primeiros Porque a gente tá fazendo esquema muito forte de não vazar conteúdo Vai ter uma collabzinha de casal com a minha gata Eu vou postar Ai meu Deus do céu Mas só 100 primeiras pessoas, certo? Semana passada caiu o site lá que a gente tava fazendo Amanhã vai dar ruim também É muita gente tentando acessar Então coloca o despertador 19 horas, 100 primeiras vagas É nóis, te espero amanhã Então galera, por hoje é só Curta, comente, compartilhe Até mais Tchau, tchau